Olá a todos, malta, sejam bem-vindos ao melhor canal do mundo de Online Soccer Manager, aqui o OSM Pro. Hoje vamos jogar aqui no nosso modo de carreira um jogo difícil em malta contra o Poudini. O Poudini é um dos treinadores que está perto do topo da liga aqui do nosso modo de carreira, portanto é um excelente treinador. Entrou recentemente no grupo Zitismo, que é um dos melhores grupos portugueses e até do mundo. Um grupo histórico e o Poudini entrou no Zitismo e está aqui a fazer um excelente modo de carreira mais uma vez. E com isso vai ser um jogo difícil, um jogo que vai ser na nossa casa, não pode acontecer como aconteceu com o jogo do Nortadas, em que perdemos um zero na nossa própria casa. Nós em casa temos de mandar nós e este jogo vai ser importante também para a minha equipa, malta, para a moral e tudo mais. Então bora lá, jogo com o Poudini, as equipas são muito parecidas, malta, não há uma equipa que é melhor que a outra. A minha vale 530 milhões, a dele vale 511 milhões. Em termos de jogador não há diferenças, são diferenças simbólicas. São duas super equipas que estão-se aqui a defrontar. Ele está em quinto lugar, eu estou em sétimo, malta. Então bora lá, vai ser 4-2-3-1. Eu não espiei a equipa do Poudini, atenção, não espiei. Foi por esquecimento. Bem, vamos ver como é que corre. Árbitro azul, eu acho que fui em extremo. Por acaso agora está-me a faltar a memória. Não sei se fui em extremo, ainda agora fiz a tática. Ou em extremo ou em agressivo. Bem, vamos ver. Bora lá, malta. 0-0 ao intervalo. Só a vitória me interessa, malta. O empate para mim não pode acontecer, é um mau resultado. É óbvio que o Poudini é um super treinador e o jogo é difícil, mas o empate não pode acontecer. Bora lá, equipe. E que é só em Messi? Entrou. Golou! Golou! Penalti! Penalti! Ganhamos! Grande vitória, malta! Que grande, grande, grande vitória! Que vitória, malta! Contra o Poudini, em 5º lugar, passámos o Poudini. Finalmente a sorte soviu-nos para o nosso lado. Ouça! Não dominámos o jogo. Marcámos este penalti. Isto foi um jogo que foi uma sorte, malta. Uma sorte. E é como eu digo, só a vitória nos interessava. O Poudini tem um 4-5-1 espetacular. Muito bom 4-5-1. Eu fui com 4-2-3-1. Meu antigo, eu até já mostrei aí num dos vídeos, mas hoje não vou mostrá-lo. Porque eu mostrei sem querer. Já foi há um mês. Mas hoje, com o Poudini, ganhámos. Tivemos muita sorte. É assim, fomos dominados. Eu esqueci de medir em extremo, foi em agressivo. E eu acho que foi essa maior agressividade que deu um domínio do jogo ao Poudini. Mas ao dar o domínio do jogo, também saiu o tiro pela colatra. Porque fez penalti, malta. Eu marquei gol de penalti. E o Poudini perde o jogo com um penalti feito. Eu tive mais cantos, mas tive menos fosso de bola. E menos dois remates que o Poudini. Foi um jogo relativamente equilibrado. Mas se houvesse um vencedor, possivelmente seria o Poudini. Não sei. Mas se vocês virem aqui, em termos de zona de ação do campo, o jogo jogou-se mais perto do Poudini. Porque eu joguei com os médios a pressionar o Poudini. E ele fez mais remates, mas foram remates de mais longe. E não teve tanta, tanta percentagem da zona de ação no meu lado do campo. Portanto, isto é um domínio falso do Poudini. Ele realmente rematou mais. E teve mais posse de bola. Mas eu tive mais cantos. E possivelmente, tive mais... Ou seja, as minhas ocasiões de golo eram mais importantes, mais relevantes. Portanto, tive mais percentagem aqui do lado dele. E como tive muito tempo aqui do lado dele, ele fez penalti. Acabou por fazer um penalti, o que é ótimo para mim. Quanto mais tempo estamos perto da área do adversário, mais probabilidades são as faltas a nosso favor, os livros diretos e os penaltis. E os cantos, claro. Isso prova-se também aqui nos cantos, porque eu tive mais cantos que ele, também por causa disso. Malta, foi um jogo equilibrado. A vitória podia cair para qualquer um dos lados. Eu tive sorte, tive sorte. Não vale a pena esconder isso. Tive sorte, malta. Golo de penalti, merecíamos. Temos tido azar em alguns jogos que perdemos ou empatamos com golos de penalti. Hoje estivemos sorte. Vamos lá ver os outros resultados. Temos aqui a vitória do Eric em casa com o Tito. Game 9 over 1 contra o Roberto. Empata fora. O que é um bom resultado para o Game 9 over 1. Israel empata com o da Silva Casper. Aqui um jogo interessante. São treinadores que estão muito embaixo aqui da classificação. O Israel a estar muito bem, malta. Muito bem o Israel. Ele está a fazer uma boa época e infelizmente não conseguiu marcar golo. Mas ele tem boas estatísticas, malta. Excelentes estatísticas aqui com o da Silva Casper. Malta, o Nortadas ganha outra vez, malta. O Nortadas ganha... Vejam bem, malta. O Nortadas ganha o jogo a ser dominado. Tem menos remates, tem mais um canto, menos posse de bola, zona de ação. Aqui foi no lado do Nortadas. Teve sorte. O Nortadas teve mais um jogo de sorte, malta. É que isto nem foi um empate. Eu admito que hoje tive sorte. Mas o Nortadas voltou a ter sorte, malta. O Nortadas está com muita sorte. Obviamente que ele tem grandes resultados e grandes jogos. Mas já teve aí pelo menos uns 3 ou 4 jogos que merecia não ter ganho. E ganhou. E ganhou. O meu irmão ganha o Carlos, o João Gajax. Bom resultado dele. Em casa. 5-4-1 contra 4-2-3-1. 5-4-1 dele está a mostrar ser forte. Mal resultado aqui do Meneiros, que perde com o Quinha. 2-1-19. O Meneiros está desatento, malta. Não sei o que é que se passa com o Meneiros. Vou ver se falo com ele. Está desatento. Provavelmente esqueceu-se outra vez de fazer a tática. Ele tem que começar a fazer a tática mais cedo. 9-2-2 é um domínio gigante. Eu acho que ele se esqueceu da tática. Acho. Atenção. Pode não se ter esquecido. Mas eu acho que sim. O Lois perde 4-0 com o Carlos. Bem, o Greenwood fez um jogão. Falha um penalti e depois faz um out-trick. Incrível. Mas foi um jogo equilibrado, malta. Este 4-0 é enganador. E o Tiago ganha 3-0, malta. O Tiago volta a ganhar. É um novo treinador que chegou agora à liga. Possivelmente de uma desistência. Este novo treinador chega já a perder. Porque é muito complicado também chegar assim de repente. Ele pegou na equipa Camburo. Vamos ver já agora em que lugar é que está o Camburo. E como é que está a atividade da nossa liga. Camburo está aqui. Portanto, ele substituiu algum dos outros treinadores. Já agora vou ver a equipa dele para ver se é forte ou não. Sim, tem uma boa equipa. Ele entrou numa boa equipa. Obviamente que não está... É difícil entrar a meio. É difícil. Essa equipa é boa. Mas há equipas obviamente melhores. Vou ver aqui os valores dos plantéis. Estão todos muito equilibrados. Muito intensos. Estas construções de plantéis estão muito boas. Um alto nível de construções de plantéis nesta liga. A classificação, malta. Está assim. Esta vitória ajudou-nos, malta. Fez-nos passar o Pudini. Fez-nos passar o Xixo. E o Carlos dos Irminos Sintra também perde. E eu aproximo aqui do pelotão da frente. Portanto, está interessante a liga. Muitíssimo competitiva. Muito, muito competitiva. Mesmo os treinadores que estão aqui mais embaixo. Por exemplo, o meu irmão que está em 11º. Do 11º até aqui ao 3º lugar são apenas 9 pontinhos. Que isso faz rápido. De mim para ele estamos só a 5 pontos, por exemplo. Não é assim tanto. Está uma liga super, super competitiva. E temos para aí uns 10 treinadores com a possibilidade de ser campeão. E neste momento temos o Nortadas na frente. O Quinha que está a fazer uma excelente época. E o próprio Tiago que está cada vez melhor. Lista de treinadores vai assim. Vamos ver se conseguimos pôr aqui algum jogadorzinho à venda. Entretanto, vou aqui ao YouTube ver as táticas que eu esqueci de fazer isto. Para fazermos as nossas táticas. Temos já 4 jogadores à venda, o que é bom. Não há muito o que possamos fazer. Isto foi a equipa com que eu joguei hoje. Descansei o Messi. Para os jogadores que eu podia ir. Descansei o Messi porque ele estava cansado. Mas ele não descansou completamente porque acabou por entrar. Como entrou, não descansou totalmente. Descansei aqui o Pobá. Descansei o Tierney, que era o melhor defesa. Descansei-o. E descansei o meu melhor guarda-redes. Portanto, tive alguns descansos. E vocês perguntam-me-nos um jogo tão importante. Porquê que descansaste, malta? Eu descansei por um motivo muito simples. Pelo bônus de nacionalidade francesa. Eu quis jogar com o Pavard. Quis jogar com o Lafond. Para fazer bônus de nacionalidade francesa. Ok? E quis jogar com o Griezmann. Para fazer também a mesma coisa. Portanto, o Messi não é francês. Portanto, joguei com esses três jogadores por causa disso. Não foi por subestimar o adversário. Não foi essa a intenção. Então, malta. Vamos lá fazer, então, dois amigáveis. Vamos aqui ao último vídeo do nosso modo de carreira. Já sabem, malta. Podem deixar as táticas aí nos comentários. Que a gente experimenta sempre duas por dia, malta. Um abraço a todos. Obrigado por nos terem deixado as suas táticas. Vamos ver qual é que vamos usar hoje. Nós estamos em 4, 2, 3, 1. Portanto, 4, 2, 3, 1 também não sei. Olha, antes de que eu me esqueça. Desculpem lá. Antes de que eu me esqueça. Vou aqui divulgar aqui um grupozinho. Brutal Force. Que pediu para eu divulgar o grupo. É um grupo que está a nascer, malta. Está a nascer agora. Foi criado há 4 dias. Neste momento tem poucos jogadores. Portanto, quem estiver à procura do grupo. Mande uma mensagem para o treinador que está aqui. Pode ser que ele vos arranje. Pode ser não. Ele certamente vos vai abrigar no grupo. Provavelmente. E vocês perguntem qual é as ideias do grupo e tudo mais. E com sorte podem arranjar aqui um bom grupo. Para vocês começarem a vossa história como treinadores do OSM. Não queiram almejar logo os melhores grupos de início. Comecem por baixo. Muitas vezes começam por baixo e evoluam com o próprio grupo. Não é preciso começar por baixo para um dia almejar e ir para um melhor grupo. Às vezes não é essa a melhor forma. Vejam, malta. Se estiverem interessados falem aqui com o Brutal Force, o novo grupo. Então, malta. Vamos... O que é que eu ia fazer? Ah, vou aqui esconder a nossa táticazinha. Para eu não me esquecer. Da última vez que eu usei, mostrei. E não quero que isto falte a acontecer. Então, malta. Vamos lá experimentar aqui duas táticaszinhas para os nossos amigáveis. Aqui o Lourenço diz-nos um 433. B, não sei se vou já para o 433. Há aqui um treinador que nos diz que desde sexta que não consegue entrar no OSM. Eu não sei o que é que se pode ter passado. Comigo está tudo bem no telemóvel e tudo mais. Quando é assim, escrevam no Google. Fórums OSM, ou então Apoio OSM, ou então OSM Sport. E perguntem lá as vossas dúvidas. Criem um tópico e escrevam lá o que está a passar. Mas antes disso, experimentem limpar o caixa do telemóvel. Coisas assim desse género. Que pode ser que ajude. Pode ser algum problema do telemóvel. Então, vamos lá experimentar aqui duas táticaszinhas. Vamos usar 433. Olha, vamos experimentar esta tática, malta. Um 4-5-1 do Sir Manolo. Um abraço aí para o Sir Manolo. Ele que já participou num dos motos de carreiras. E está aqui de novo. Voltou para nos dar um 4-5-1 para a gente testar. E vamos lá testar um 4-5-1. Então vamos lá fazer aqui o 4-5-1. Não há muito a mudar porque eu já tenho uma tática montada. Vou só meter aqui o turn-in que eu quero que ele melhore. Vou trocar estes dois. O turn-in aqui que é para ele melhorar que só tem 23 anos. E vou pôr... Deixa eu ver aqui por idades. Vou tirar o Sissoko. E vou pôr o Pobba. Pronto. O Griezmann vai ser o Giorassi. Está feito. Então... Ah, mais vale pôr os jogadores na posição, não é? Vês ter aqui o Mikatán e vou pôr este. Cámara. Pronto. Então, malta, tática aqui do Sir Manolo. Um 4-5-1. Ele diz-nos que há zona não. Portanto, zona não é um remato à vista. Como não diz, mas não é preciso dizer, remato à vista. Zona não. E aqui os coisinhos vai ser 1-1-3. Portanto, 1 é atrás. 1 no meio-campo também é apoiar a defesa. E 3 é atacar. Portanto, é assim. 1-3. Portanto, tática aqui do Sir Manolo. Um abraço aí para ele. Obrigado por nos ter deixado a sua tática. Vamos experimentar como é que ela resulta contra alguns adversários da nossa liga. Neste momento está a ver o evento dos Amigáveis. Portanto, aproveitem. Os jogadores progredem mais em cada Amigável. Portanto, é bom eu ganhar estes Amigáveis. Que eles progredem mais. Então, malta, vou experimentar contra... Vou experimentar aqui com o Flash, por exemplo. Depois vou experimentar com o Pudini. Porque ele tem... Se calhar ainda tem o 4-5 montado. Ah, empatámos 0-0. Não foi bom, malta. Dominámos o jogo. 9 rematos a 3. Mas não foi bom. Em termos de resultado. Eu queria ganhar para eles melhorarem mais. Com o empate, não ganham. Ah, vou aqui com o Carlos... 7 mil... Pode ser o Carlos do João Caixax. Pode ser. Ganhámos! Boa! Sim, os jogadores melhoram mais no Amigável. O que é ótimo para nós. Aqui o Camará e o Tierney passaram de nível. Perfeito. E como eu disse, vou fazer aqui um Pudini. Que é um duelo entre 4-5-1. Porque ele jogou em 4-5-1 contra mim. O 4-5-1 dele é muito forte. Porque foi até superior ao meu 4-2-3-1. Mas ganhámos 2-0. Não sei se ele ainda já mudou de tático ou não. Penso que não. Mas foi igual, malta. Um jogo bastante equilibrado. Um jogo bastante equilibrado. Obviamente que no jogo real é mais complicado. As coisas são mais complicadas. Mas aqui com esta tática correu bastante bem. Podia ser uma boa opção contra ele. Já agora não vi quem é que melhorou nos treinos. Ah, boa. Aqui o Jiménez está quase a passar de nível. Perfeito. E o Babacar Camará continua a melhorar muito. Então, malta. Vamos lá ver aqui outra tática dos nossos treinadores. O Eric que está aqui na nossa liga. Olha, malta. Nem mais. Vamos testar aqui uma tática do Eric. Um treinador que está no nosso modo de carreira atualmente. Ele diz-nos para testar uma tática bastante estranha. Um 5-2-3 pelas alas, malta. Esta tática que se usa normalmente em contra-ataque. Ele diz pelas alas. Obrigado à malta que nos deixou aí as suas táticas. Obrigado aí, Carlos, Manel das Couves e muitos outros treinadores que nos têm deixado aí as suas táticas diariamente. Obrigado a todos por isso. Ajuda-nos não só ao canal a crescer, mas também a todos os jogadores da nossa comunidade que muitas vezes vêm aos nossos comentários tirar ideias para jogar no seu jogo diário. Então, bora lá. Eric 77. Ele diz para testar. 5-2-3. Então, bora lá fazer aqui um 5-2-3. 5-2-3 é o A. Ele não diz se é o A, se é o B. Portanto, eu vou escolher. O A é assim. O B é assim. Olha que diferença. Não faz diferença nenhuma. Ok. Então, se eu meter o A, qual é a diferença? B. É igual. Ah! Reparem aqui no meio campo. Aqui são dois médios centros. E com o B são dois médios defensivos. Portanto, eu vou escolher o A. Não, vou escolher o B porque tem dois médios defensivos. E eu tenho mesmo o Camará e o Bacayou, que são dois médios defensivos para aqui, que são ideal. Aqui vou pôr este. Aqui vou pôr o Messi. E aqui vou pôr o Gioraccio. Defesa esquerda vai ser o nosso. Defesa esquerda. Defesa direita vai ser... O Pavard. E aqui os dois defesas centrais. E aqui vai ser o quadrado. Laphon. Agora o Laphon já fez o seu joguinho. Portanto, vai ficar mais uns quantos jogos no banquinho. Que é para ir melhorando. Para estar cada vez a um nível mais perto dos seus colegas. Vou ter que pôr aqui médios. Ok. Hoje comprei o Mkhitaryan, malta. Hoje comprei o Mkhitaryan. Mesmo antes do jogo. Porque eu não tinha médio ofensivo centro. E a posição de médio ofensivo centro é importantíssima no 4-2-3-1. Tanto marquei que foi ele que marcou o gol até de penalti. Até o pus a marcar penalti. Porque ele é um jogador experiente. E com bom ataque. Podia ter posto um destes dois. Que tem mais ataque. Mas são mais novinhos. Então eu escolhi o Mkhitaryan para bater o penalti. Malta, taticazinha aqui do Eric. Ele diz-nos que é pelas alas. Os avançados atacam. Os médios atacam. E a defesa atrás. Portanto. Pois. Ok. Ok. Ou seja. Os médios a atacar. Não convém ser dois médios defensivos. Portanto. Se calhar era o 5-2-3-A. Mas pronto. Malta. Eu vou manter o 5-2-3-B. Paciência. A atacar e a defender. Não é? A defesa atrás. Zona fora de jogo. Não. Zona não. Agressivo. E os pontos vão ser 35, 75, 70. 35, 75 e 70. Ok. Taticazinha aqui do Eric. Vamos experimentar aqui nos nossos amigáveis. Como é que corre. E em primeiro lugar vou já fazer contra nem mais nem menos do que o próprio Eric. Deixem-me só ver se eu não me esqueci de... Já agora mudou o capitão. Vou dizer o Messi. Deixem-me ver se eu não esqueci aqui o... Sim. Está pelas alas. Ele disse pelas alas. Sim. Bora lá. Esta tática é completamente fora do meta. Está aqui o Eric 77. Vamos lá experimentar. Ganhamos nota. Ganhamos ele próprio. Doze remates a 5. 4-5-1. Estranho. Esta vitória. Eu vou experimentar agora contra outro treinador. O Moneiros acho que não tem tática feita. O Game 9 over 1. Bora lá. Ele normalmente deixa a tática pronta. Perdemos, malta. Perdemos 2-1. Ele jogou melhor. Jogou em 4-2-3-1. Eu joguei a minha tática. Sim, 2-3. Mas foi melhor, malta. Ou seja, esta tática contra táticas meta. Provavelmente vai ter muitas dificuldades. É capaz de não ser assim uma excelente ideia. Bem, então vamos pôr treinar o Messi desta vez. Porque está quase a passar de nível. Bora. Ainda por cima vai jogar amanhã. Aqui vamos pôr. Ninguém está a passar de nível. Portanto, vou continuar a melhorar o camarada. Aqui vou pôr o Jiménez, que vai passar de nível. Ou pôr o Pavard. Também me interessa melhorar o Pavard. Olha, mas vai ao Jiménez. E aqui o Láfongo já vai para 97. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Bem, malta. Vamos lá ver como é que está aqui a nossa batalha que já terminou. Portanto, vamos começar outra. Rapidamente. Já devia ter começado ontem, mas houve um treinador nosso que está. Ah, meio que a dormir. Meio que a dormir. Já devia ter entrado. Não vale a pena não estar a dizer quem é. Já devia ter entrado. Bem, vamos ver aqui como é que correu hoje a Liga de Grupo. Joguei contra o Game 9v1 e testei um 4-2-3-1, bastante antigo. Vamos ver como é que correu. Por acaso, estou curioso. 0-0-0-0. Bom resultado. Olha, boa, boa. Estou muito contente. A minha equipa é ligeiramente inferior à dele. Reparem que mais posse de bola do lado dele. Aqui na zona de ação. Interessante, malta. Gostei. Gostei, gostei, gostei. Bem, malta, obrigado por estarem aqui connosco em mais um Modo Carreira. Amanhã estamos cá de novo. Já sabem que no dia 1 sai um vídeo especial. O tema é um mistério. O que é que será? E é isso. Não há assim muito mais a acrescentar. Alguma coisa que vocês pensem que eu me tenha esquecido ou assim, digam. Um abraço a todos, malta. Até amanhã. Bolinha é para subscrever o canal. Exato. Bolinha é para subscrever o canal. À direita são dois vídeos que eu recomendo do malta, principalmente se ainda não viram. Um abraço a todos. E muito obrigado por estarem aqui connosco em mais um dia. Mais um domingo. Um abraço a todos, malta. Até à próxima.